Mãe, puxa a cadeira, vem sentar Dá uma coisa pra te contar Não sei se é dívida dos problemas Mãe, eu já tô a fumar Puxa a cadeira, vem sentar Dá uma coisa pra te falar Eu só penso, tenha calma, mãe As notas na escola não tão indo bem Ontem não basei no motax faltava 100 Quis tempo pedir, mas ô mãe vou pedir a quem? Pra gente manter bem, são os únicos que me entendem Coração tá dorido, minha dama não deixou Me sacrifiquei muito, mas acho que ela não matou Não vou falar mais dela, sei que ela tá com outro bro Agora sou meu irmão e todos os moifões Essa luta difícil, vida tá difícil Eu tô a lutar muito, me afastei de muitos vícios Me chamam de louco por causa do que eu fiz Somos diferente, mas ninguém aceita isso Passa a perseguição, a oração já não funciona Não tô a sofrer muito, do futuro tenho medo Quis ficar tranquilo, saí da igreja e fui na zona Todos os nossos sonhos tão na almofada do diabo Mãe, puxa a cadeira, vem sentar Tô uma coisa pra te contar Não sei se eu devido os problemas Mãe, eu já tô a fumar GM Produções Puxa a cadeira, vem sentar Calma os corações Tô uma coisa pra te contar É muita coisa na cabeça Mas te aviso Mãe, não vais gostar Puxa a cadeira, vem sentar Tô uma coisa pra te falar Eu só penso, tenha calma Mãe, eu já tô a fumar Puxa a cadeira, vem sentar Tô uma coisa pra te contar Eu só penso, tenha calma Mãe, eu já tô a fumar Desculpa, mamã Desculpa, mamã